O que é que você quer fazer? Ok, já vem da minha música, eu vou fazer o banco e tudo a minha banda canta comigo, ok? Não é da barra, mas você precisa cantar. E aí, rapaz! Dá-me, amigo! Hoje em mim, quando eu vou dar barra, eu vou te mexer! E dá uma barra, eu vou fazer uma barra! Hoje em dia, eu vou fazer uma barra, 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 vai, vai, vai! Nós fazemos que a barra, eu vou fazer uma barra liga, eu vou fazer música! Diz-lhe a perguntar, por favor? Ele sei o que eu vivo mais amado umcharged! Hoje em dia, ele acorde alguma coisa, eu vou fazer uma barra, eu vou ter uma barra! Mas veja, senti-me ansa nessa,才浮ou! Lá pra mim, o seu amor já costa E se paga a vida que chega A ver, essa foi nós também Sim, o que? Tá pra ser unha mulher Sim, o que? Tá pra ser unha mulher Sim, o que? Tá pra ser unha mulher Sim, o que? Não vai sehar um dos não, não vai se burden Mas o que? Sim, o que? Não vai se fra apologize Não vai estar para nós No vai ser um das que 98 Mitgl comple comparative Legenda por nós Como eu gostei Não vai ser plate Ah, não? Não vai ser plate Não vai ser plate Olheu ti oque Tenia uma dirtyia O que? V кожo A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL